O Flamengo está contratando, e não é pouco não, tem um trio no radar do Mengão, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses três jogadores de meio de campo, extremamente qualificados de seleção brasileira, que podem fechar com o Flamengo essa semana. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo, faça com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, e também faça com que o YouTube te entregue mais vídeos como este aqui, como eu falei. Essa semana é decisiva para o Flamengo, deve ter muito reforço anunciado, então deixa o teu like no vídeo para o YouTube entender que tu goste do tipo de conteúdo, e te entregue mais vídeos de Flamengo desses reforços do Flamengo. Então deixa o teu like no vídeo, que é essencial tanto para divulgar esse vídeo, tanto para que o YouTube te entregue mais vídeos de reforços do Mengão. Eu sou o Dylan, e eu vou falar um pouco desses reforços do Flamengo. Bom, o Flamengo já começou a janela de transferência, o mercado da bola, que abriu hoje, mas o Flamengo já começou antes, com o Vidal e Cebolinha, dois reforços de altíssimo nível, dois dos principais jogadores da América do Sul e nos últimos anos. O Cebolinha foi destaque em Copa América há pouco tempo atrás, o Vidal um dos principais jogadores do Chile, de uma geração muito forte do Chile, então não é exagero nenhum dizer que o Flamengo fechou com dois dos principais jogadores da América do Sul nos últimos anos. E está de olho em mais nomes. Primeiro, o Wallace, da Udinese. Muito, mas muito, mas muito próximo. Segundo, o próprio Wallace, que respondeu o Marinho e o post em rede social. E com esse post, dá para a gente entender que de fato falta muito pouco. O que se tem de informação é que entre o Wallace e o Flamengo, está tudo certo, falta fechar algumas coisas com a Udinese. Mas tem tudo muito encaminhado para ele ser reforço do Flamengo. E aí o Flamengo, na minha opinião, vai subir de nível na posição, porque o jogador que deixa o Flamengo é o William Arão. E quem vem para substituir é o Wallace. Para mim, o Wallace é mais jogador do que o William Arão consideravelmente, não é pouca coisa não. Eu acho o Wallace bem mais jogador que o William Arão. Marca muito bem e constrói muito bem. No Grêmio de 2016, campeão da Copa do Brasil, muitas vezes o Michael, que muitos viram, viam como um jogador mais de saída, de toque de bola, ficava como o primeiro volante para o Wallace sair. Isso acontecia muito no Grêmio de 2016, porque o Wallace tem muita qualidade técnica. Em 2016 mesmo, no Brasil campeão, o Olímpico, o Gabigol, o Wallace é um dos jogadores que ajudam o Brasil a encaixar o meio campo. É um dos jogadores que tem a sustentação para aquele ataque com o Gabriel Jesus, com o Neymar, com o Gabigol e com o Luan. O Wallace foi extremamente importante naquele time e vai encontrar novamente o Thiago Maia. Então é um jogador de altíssimo nível. Ótima contratação do Flamengo. Outro nome de altíssimo nível que está no radar do Flamengo é o Endel, do Zenit. Inclusive deve se concretizar nos próximos dias, saber se vai fechar ou não. Na teoria, não seria um negócio tão difícil, porque o Endel tem a liberação por parte da FIFA para fechar com quem não quiser. Esse mecanismo que a FIFA deu para jogadores que atuam na Ucrânia e na Rússia, que não se sentem seguros, e quiserem fechar com qualquer time de qualquer parte do mundo durante a próxima temporada europeia. Ele pode, só que ele tem contrato lá em mais temporadas. Então imagina a situação. Ele sai, não dá bola para o clube, faz o que ele quer. Depois tem que voltar, depois de um ano, esse mecanismo não funciona mais. Como que fica o clima dele no Zenit? Fica muito complicado. Então o jogador não quer fazer isso. O Flamengo está negociando um empréstimo, que não seja unilateral. O Flamengo vai lá, negocia com o Zenit, negocia com o jogador. Algo parecido, mas não igual ao que o Corinthians fez com o Iuroberto. Onde foi lá e fechou com o Zenit, não fechou só diretamente com o jogador. E parece ser esse o melhor caminho. É um cara diferenciado também para meio de campo, que na minha opinião chegaria para disputar uma posição de convidado. Daqui a pouco, ser um jogador para jogar mais, para deixar o Vidal em alguns momentos mais decisivos. Enfim, eu acho o Endor de muita, muita qualidade. É um meio campista muito qualificado. É um jogador que atua tanto como primeiro, tanto como segundo volante, muito bem e sempre em alto nível. Seria uma grande contratação também do time do Flamengo. E o outro, não menos importante, talvez ou venha um ou venha outro, é o Oscar. O Oscar, ex-seleção brasileira, o cara que fez o 1 do 7x1, ex-São Paulo, ex-Inter, que está jogando lá no Xangai da China. E foi liberado, voltou para o Brasil para resolver algumas questões. E pode fechar com um time por empréstimo até o final do ano. E o Flamengo é um dos times que está concorrendo pelo Oscar. O grande problema é que o salário do Oscar lá na China é na casa de 9 milhões. Fala-se que o Flamengo pagaria algo entre 1 milhão a 2 milhões, 1 milhão e meio, com algumas metas a 2 milhões. É uma possibilidade, mas é um negócio muito, mas muito, mas muito difícil. Porque são cifras muito altas. E eu particularmente acho que o Oscar ainda tem um mercado na Europa. Então pode ser que outros times se interessem na contratação do Oscar. Então é uma contratação muito difícil. Porém eu acho que é um cara super diferenciado para o mercado nacional. Eu acho que o Oscar seria uma grande contratação para o Flamengo. Seria interessante o Flamengo fechar para mais anos. Para mim o Oscar seria o substituto perfeito no elenco do Flamengo do Diego Ribas, que atualmente está no Flamengo e já não está mais em um nível muito alto. Marcou gol recentemente e tudo mais. Mas não é mais um jogador da importância que foi já no time do Flamengo. E o Oscar chegaria mais novo, com qualidade técnica, para ser substituto do Diego Ribas no elenco. O Flamengo não renovando com o Diego Ribas e contratando o Oscar, por exemplo. Estou dizendo que isso vai acontecer, mas se fizesse isso, na minha opinião também estaria ganhando qualidade no seu elenco. Estaria ficando com o time mais forte para as próximas temporadas. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. O Oscar, o Wendel e o Wallace são bons jogadores para o time do Flamengo ou não são bons jogadores para o time do Flamengo? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.